Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 18º episódio da série Goiânia e Seus Prefeitos. Você já sabe, né? A ideia desse projeto é contar a história da capital de Goiânia, capital de Goiás, Goiânia, desde a sua construção, da sua transferência da nossa querida Vila Boa para cá, Goiânia, contando essa trajetória por meio daqueles que a administraram. Nós vamos até novembro, quando a gente fecha essa série, contando a história daquele ou daquela que sai vencedor no pleito lá do mês de novembro, e a gente conta a biografia dessa pessoa que foi eleita nas urnas. Para começar, começar não, para continuar esse projeto, ele, meu pai, eu tenho orgulho de falar que é meu pai, o Birajara Ghali, escritor, pesquisador e companheiro nessa trajetória de vida, nessa trajetória histórica, nessa trajetória memorial. Pai, seja bem-vindo ao 18º episódio. Atingindo a maioridade do programa, né, Bruno? É verdade, é verdade. 18 programas, né? Olha só, que bom, filho. Muito feliz com a realização desse nosso pleito memorial. Vamos seguindo, vamos seguindo. E hoje, um personagem, um prefeito acidental, né? Depois das dificuldades de saúde, né, cardíacas, de índio do Brasil, Arteaga Lima, Mário Roriz Soares de Carvalho, seu secretário, assume a prefeitura de Goiânia. Pai, quem era Mário Roriz Soares de Carvalho? Pablo, o Mário tem uma coisa interessante, né? Nós estamos trabalhando com história, estamos falando de história. Ele, o Pablo, nasceu exatamente no meio de duas datas importantes. Ele nasceu sete anos após o lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, né? Em 24 de outubro de 1933, e há dois anos da realização da inauguração oficial da cidade de Goiânia, o Batista Cultural, em 1942. Mário nasceu 19 de outubro de 1940, em Goiânia. Em Goiânia, filho do casal Ismerino Soares de Carvalho e Adelaide Roriz Soares de Carvalho. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, foi o orador da turma e especializando-se em Direito Trabalhista. Foi subchefe, na época existia essa figura, subchefe de gabinete civil no governo de Mauro Borges Teixeira. E foi justamente nesse período, Pablo, que ele teve complicações políticas quando a queda do mal, deposto pela Revolução, ou como quer que se chamasse, o golpe militar, não importa, né? Em 64. Logo com a queda do mal, o Pablo, ele teve que se esconder na casa de um tio paterno dele, ali perto de Belo Horizonte, em Sete Lagoas. Nós já contamos parte desse episódio, né? Quando o pai dele vai visitá-lo e, na volta, acaba falecendo num acidente automobilístico. Pablo, ele, o Mário, ele presidiu a Caixa Econômica do Estado de Goiás, foi diretor do Departamento Jurídico do Banco do Estado de Goiás, procurador da Terra Cap em Brasília. Na área, Pablo, dele, profissional, ele foi professor emérito da Universidade Católica de Goiás, a PUC, né, por 35 anos, lecionou na área de Direito Privado e também foi diretor na Faculdade de Direito. Ainda na área de Direito, ele foi conselheiro da OAB, presidiu a Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas. Na área empresarial, agora como líder, né, classista da área, presidiu a Associação Comercial e Industrial de Goiás entre 1973 e 1975. E tem um detalhe muito importante, Pablo, nós falamos ao terno do programa do Índia Chiaga, né? Realmente, ele foi prefeito de Goiânia, né? E a história, pela brevidade do seu cargo, ocupando a ausência do índio, não é tratado, não é reconhecido. Essa é uma oportunidade que o programa tem de dizer. Não, não importa, né, o tempo. Realmente, ele foi prefeito de Goiânia, Pablo. E é o primeiro e o único caso, até então, em toda a história do Executivo Goianiense, Pablo, em que o pai dele, né, o que nós já tratamos aqui no programa, o engenheiro Ismerino Soares de Carvalho, prefeito, né, duas vezes nomeado, né, de Goiânia, nomeado de Goiânia, pioneiro importantíssimo, né, nos primeiros momentos da construção, da edificação de Goiânia, né, e que seu filho também, de repente, ocupa o mesmo cargo. Embora não tenha uma idade menor. Mas é o primeiro caso. E também, na história, Pablo, classista, né, de representantes, né, no caso da CIEG. O Ismerino também foi presidente lá. E, posteriormente, né, o Magno também foi presidente. E outra coincidência, todos esses dois cargos, né, posteriormente ocupados pelo Magno, né, onde o seu pai também tomou assento, né, num ciclo de 30 e 30 e poucos anos, Pablo. Os dois são coincidentes nesse período. Eu calculei, eu fiz um cálculo por três vezes, por meio de decretos, né, decretos do governador Ivo Aladão, ele foi nomeado, né, interinamente para representar o executivo na ausência do índio. Então, três oportunidades. Somado a essas três oportunidades, eu calculei, ele deve ter permanecido na gestão municipal em torno, aproximado, entre 45 a 50 dias, Pablo. Aproximadamente foi esse o seu período. E, na época, o Maio, já era um amigo, já era próximo à Índia Chiaga, né, eles trabalhavam juntos, na Nakaishé, trabalhavam juntos no BEG, né, sempre na área financeira, né. Olha, a experiência dele como gestor, com uma entidade tão importante como a CIEG, né. Então, ele tinha todos, tinha o perfil, né, além de trabalhar juntos, né, de um técnico. Então, ele convidava para o importante cargo, né, de secretário de governo. Secretário de governo. E o Pablo, o Maio, o Pablo, embora tenha permanecido, né, sendo nomeado via três decretos, pelo governador Alí Valadão, o jornal, o jornal Correio Brasiliense, uma herança do estoque, a CIEG Chateaubriand, Correio Brasiliense, na edição de 29 do 4 de 1982, né, comenta o trabalho do Maio, né, frente à Prefeitura de Goiânia. Diz o seguinte, o texto aqui, enquanto o prefeito titular mantém-se afastado de motivos de saúde, Maio cuida de preservar a imagem da administração. Todas as frentes de obras e compromissos assumidos vêm sendo cumpridos, inclusive no que se refere o atendimento ao público diariamente comparece ao Palácio das Campinas. Dentre essas obras, destaca-se a pavimentação que vem se desenvolvendo no Conjunto Riviera, lançada há alguns dias, dentro da programação de se levar asfalto aos bairros mais distantes. Destaca-se também os serviços finais no eixo norte-sul, que vem sendo executado na Praça dos Bandeirantes e nas avenidas Anhanguela e Goiás. Com a entrega prevista para o dia 1º de maio, quando se comemora a data do trabalhador, o grande beneficiado com a implantação da nova via expressa para o transporte coletivo urbano. O serviço de manutenção dos diversos órgãos e companhias da prefeitura também não sofreu nenhuma alteração. Então, Pablo, embora o índio tenha se ausentado, primeiro tratamento de saúde, depois ele se afasta, até que o nome do sucessor, agora do maio, e do índio, fosse aprovado pela Assembleia, do médico Guernese Ferrila Lucas, que ali encaminhou, cujo nome foi aprovado sem nenhuma dificuldade, Pablo, ele permaneceu, então, nesse ciclo, comentei com você entre 45 a 50 dias. E o maio, Pablo, era o intelectual, amava, gostava de poesia, me parece, principalmente, de Manuel Bandeira. E quando, há cerca de uns 3 anos, aproximadamente, ele tinha em seu poder, na sua fazenda, um daqueles picolés, um daqueles rolos históricos, que ajudaram na abertura de ruas de Goiânia, no seu primeiro momento, que era a propriedade do pai dele, que era o engenheiro. E ele fez a doação, Pablo, eu assisti a essa doação, de um desses picolés, desses rolamentos de pavimentação, enfim, de vias urbanas, ao Instituto Histórico Geográfico de Goiás. E entregou ao querido amigo, pesquisador, irmão de coração, atual presidente do Instituto, Geraldo Coelho Vaz. Pablo, divorciado de Leda Abrão, irmã da ex-senadora Lúcia Vânia Abrão, o casal teve, Pablo, quatro filhos. Entre eles, Pablo, o Marcos Abrão, que foi seu sucessor político, ex-deputado federal, ou o que me parece é o atual secretário da Fazenda do município de Anápolis. E, Pablo, de uma forma ainda não distante, recente, o Mário faleceu em Goiânia no dia 22 de agosto de 2017. Então, esse é o perfil de um prefeito ainda não reconhecido como tal. São os lapsos, a história vai andando e algumas figuras, por desatenção dos pesquisadores, por desatenção de quem se dedica realmente a esse ofício, eles acabam sendo engolidos. E é por isso que é importante esse tipo de trabalho para tentar colocar o holofote, jogar a luz nesses lapsos que acabam sendo engolidos com o passar dos anos. A figura de Mário Roriz na nossa lista que a gente buscou, ele sequer estava citado. Esse foi um trabalho do meu pai, esse programa não estava previsto, a figura de Mário Roriz. Meu pai falou, essa lista está errada. Nesse período aqui, o índio teve esse programa de saúde e o Mário ficou um período. Eu não sei ao certo, vou pesquisar. E aí chegou essa conta de um mês e meio, talvez dois meses, por aí, o período que ele ficou presente. E esse teve um trabalho que o meu pai falou assim, temos que fazer porque é uma figura interessante, principalmente, além dos cargos relevantes que ocupou, pelo fato de ter sido a primeira ocasião em que pai e filho ocupou o cargo de prefeito, o cargo da CIEG, a presidência da CIEG, entre outros cargos. Essa é uma das relevâncias desse trabalho que estamos aqui desenvolvendo. Pai, mais algo a falar sobre a vida de Mário Roriz? Pabllo, com certeza, você sabe que seu pai é um povoador de livros, tem uma maternidade farta demais, muito farta. Enfim, quando da publicação da nossa antologia política, dos gestores de Goiânia, aí sim, Pabllo, eu vou ter a oportunidade de conversar mais com irmãos, mais com filhos, para enriquecer ainda mais um pouco mais o perfil do Mário. Maravilha, maravilha. É isso. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou, então deixe seu like, se inscreva aqui no canal, peço ainda para que você compartilhe com as pessoas que gostam de história de Goiás, história de Goiânia, história do Brasil, eu tenho certeza que elas vão se interessar pelo projeto, pois nós aqui estamos adorando fazer esse mergulho na história de nossa cidade, das pessoas que administraram para entender toda essa trajetória, como Goiânia se transforma no que é hoje. Pai, um beijo e até o próximo programa, Paulo, nós falaremos de Goianésio, o médico Goianésio já antecipou o próximo prefeito que vamos tratar aqui. Um beijo e até o próximo episódio, pai. Um beijo até a Goianésio e um médico de muita história também, Paulo. Até mais. Perfeito. Até a próxima, gente.